Fala pessoal, tudo bem? Tamo aqui de volta com mais um vídeo no canal, continuando nossa série de Tomb Raider Tô aqui, eu já sentei na fogueira aqui, já dei uma olhada nessa parte aqui, já peguei as coisas que tinha pra pegar aqui Já dei uma salvada no game também, bora lá então continuar nossa jornada aqui no game que tá muito show de buela A gente tem que arrumar o navio pra tentar fugir dessa ilha maluca e dos loucões ali, dessa seita doida aí, né? Agora vamos entrar no navio ali e a coisa vai ser tensa, olha já tem careta ali, hein? E o cara nem tá ouvindo barulho? Isso Eu lembro que acho que é aqui que a gente vai ganhar um motorzinho lá que vai poder usar pra puxar as cordas E tem um cara fartão aqui Olha lá, ó Olha o motorzinho que eu falei que vê Não sei se eu vou fazer certo Cadê? Cadê? Vai, vai, vai Tinha que apertar alguma coisa, eu não apertei, acho Eu perguntei Aí O problema é a cara dele Aí, rapaz Aê Show de buela Cara, a aranha é gigante, rapaz Aí Aparelho de tração É Tá pensando o que, rapaz E os carinha que tava aqui que eu matei? Sumiu tudo Maravilha Maravilha Conseguimos aqui Pensei que ia ser complicado ali, mas A gente tá bem preparado Olha lá, tá vendo? Agora ela consegue puxar o negócio, mas Eita Caraca, velho Dava pra fazer uma entrada O negócio cai aqui e some Misteriosamente some Ah, as coisas Errinhas de ju... Ah, esse é o navio deles Agora que eu me toquei Nossa, olha a ambientação, cara Que louco isso, né? A parte do som tá me lembrando muito Alien Isolation Tá aí um jogo que eu preciso terminar também, cara Olha lá, olha a minha vida Ah, olha a minha vida O negócio tá feio aqui, hein, filha? Opa, tem alguma coisa no chão. Não vou perder tempo lendo isso. Opa, o cara me viu. Alguém mais? Alguém mais? Caraca, velho. O cara me viu. Tinha achado que ele não tinha me visto, não. Tô com a pistola aqui, né? Vai que... Encontro alguém muito próximo aqui e já viu. Tô vendo os negócios dando choque ali, hein. Será que é isso? Não sei. Tô com a pistola aqui. Alex, você está aqui? Laura, eu estou aqui. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos. Alex! Laura, o que você está fazendo aqui? O que está acontecendo? Você está bem? Eu estou aqui. Não parece bem. Não. Caraca, a porta está bloqueada. Só espere. Eu vou te sair daqui. Ok. Só rápido. Lara, o arco está na rua. Use para mover o arco. A porta está bloqueando a porta. Tá bom, mas como que eu faço isso? Como que eu puxo esse negócio para cá? Será que eu uso o arco? Deve ser, né? Deve ser, né? Deixa eu ver. Dá para subir por aqui. Ah, aqui, ó. Não vai deixar eu subir? Como assim? Porque o certo seria puxar, né? Ae. Ah, mas não dá para puxar só um pouquinho. Porque está vendo que tem uma escada ali? Eu teria que tentar puxar só um pouco. Olha, ele vem com tudo. Caraca, velho. Vou tentar de novo. Vamos ver se a sala só dá um... Não, não dá. Espera aí, cara. Estou tentando subir ali. Bem, deixa eu ver se dá para fazer alguma coisa aqui. Não, não dá. Ele não deixa subir. Bem, galera, vou tentar aqui e a gente já volta. Ah, espera aí, agora entendi. Eu nunca ganhei. Poxa. Caraca, velho. Como que eu vou fazer isso aqui? Porque se eu puxar... Ah, é um jogo de xadrez. Joguinho de xadrez. Estou entendendo, estou entendendo. Tem que jogar lá no fundo. Tá bom, tá bom. Não é tão simples quanto eu imaginei. Aí, rapaz. Esse cara quer dificultar tudo, né? Uma simples subidinha numa escada. Beleza, vamos. Agora vou. Espera aí, filho. Eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Tudo bem. Não tenho nada. Vai, jura. Ae. Vai. Vai. Ae. 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 Oh, Alex, você conseguiu as ferramentas? Finalmente, eu te impressionei. Vamos sair daqui. Oh, desculpa, desculpa. Ah, bem, parece que minha carreira de dança está terminando. O que você está fazendo? Você matou a nós! Eu não vou sair daqui, Laura. Pegue as ferramentas. Não sem você! Quanto tempo faz um cara como eu ser um herói? Não! Não há onde para ir! 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 Vamos! Agora! Alex! Alex! Todo mundo morre rapaz Você é doido Eu não vou deixar ninguém mais morrer Olha lá Até ela já está se tocando né Todo mundo que está perto dela morre Deixa eu ver se tem a munição Muito bem Agora acho que tem que voltar por aqui né Como é que eu volto? Tá tudo bem Eu tenho que ir para lá mas Ah tá aqui Você é doido rapaz A treta foi grande lá hein A treta foi grande Aí beleza Vamos pular aqui na cordinha Olha tem um caminho aqui embaixo Agora que eu percebi Vocês viram? Mas será que tem alguma coisa? Ai dá para descer Deixa eu só ver aqui porque Pensei que teria alguma coisa escondida aqui mas não tem nada Aparentemente Não tem nada não Sei lá Vamos dar uma salvadinha Sempre bom Dar aquela sentadinha aqui Para salvar o game Agora eu vou conseguir usar o Acho que isso aqui E E Caramba para subir Beleza Ok Beleza Ok Vamos dar uma Olhadinha se tem alguma coisa aqui Tipo aquelas bandeirola para atacar fogo Aparentemente não tem Vamos abrir Vamos abrir aqui Estamos andando ali Ah tá aqui ó Buraco da onde eu vim mesmo Jogo legal cara Assim que é gostoso Ah Acho que agora eu consigo também quebrar isso aqui Ah Acho que agora eu consigo também quebrar isso aqui E Rafa Só abrindo caminho Só abrindo caminho Esse é o Tempo Suho É difícil ler a data Mas o Japão teve milhares dessas No meio de 1800 Tem nada interessante aqui Opa Essas frutinhas cara E essas frutinhas Apareceu alguma coisa aqui Olha aí Encontrei mapa Uh Uh Aí sim Mapa atualizado Tesouro GP Ah Olha ele já mostrando as coisas todas no mapa Que show Agora deixa eu ver para onde que eu tenho que ir né Tem uma cordinha ali Será que eu não consigo atirar não Ah tá Olha aí Da hora né Essas mecânicas do game Eu não sei se Deixa eu ver se dá para subir aqui Tem alguma coisa aqui em cima Não Então vamos descer Aquela salvadinha Ai cara O que eu fiz? Só para dar uma salvadinha mesmo Beleza Vou voltar para a galerinha lá Vou voltar para a galerinha lá Ver o que está acontecendo lá agora O novo jogo parece que está bem legal também a questão do stealth né Mais para frente eu vou trazer o Rise of Tomb Raider Primeiro o próximo vai ser o Shadow of Tomb Raider Que já Já está na conta Já só esperando lançar Vou jogar no PC Queria poder jogar nos consoles também Mas Não dá para comprar todos os jogos para todas as plataformas né Conseguisse aí pelo menos um Patrocíniozinho Pelo menos dos Dos jogos Mas é É difícil Difícil O único patrocínio que eu tenho é É eu mesmo Caraca velho Então fica difícil Ah tá Olha aí Caraca velho Vamos sumir né Eita 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 Eu preciso de um Olha aí Está sob fogo Show Mais uma fogueirinha aqui rapaz Mais uma fogueirinha que nós vamos descer Descobrindo aqui Que depois dá para fazer uns Fast Travels Essas regiões aqui Agora é só a ladeira abaixo Olha ali Tem um lugarzinho da hora ali Que da hora né Não sei como que não pega fogo na mão Não sei como que não pega fogo na mão E mesmo ela tá não segurando diretamente na corda né Imagina como não esquenta esse ferro Ela mudou o cenário aqui Lara Lara Quando nós ouvimos a explosão Nós pensamos Alex Ele ainda está no navio Parece que qualquer pessoa com você tem um criação bastante Ele está no survival rate Reyes Better keep your distance Let's just eat, ok? Those bastards went quiet But it doesn't mean they're gonna stay that way If I'm going to die in this place I'm not gonna do it hungry Save a man's stomach Save his soul Hmm Finally, a little positivity Once Reyes finishes the boat We'll be back to civilization in no time And what a tale we'll have to tell A tale? I hope I never hear Himiko's name again We can take the boat out at high tide No, we can't Don't start that bullshit again, Lara Lara isn't the only one who thinks we're trapped Reyes Matthias may be insane But he was certain about it I saw it in his eyes He thinks resurrecting Himiko Is the key to getting off this island God, it sounds crazy This whole place is crazy These storms aren't natural We have to face that She's right When that storm hit the Endurance I felt it Something dark Something alive This place is cursed Where are you going? There are ruins beneath that old base In the cliffs Something in there led them to believe They could control the storms I've got to find out what they discovered Once we're ready to leave, we're leaving Whether you're back or not I won't leave without you What's up? Is there a lot of thing Something difficult Let's see what's inside We've gotta get there Now we can open There's places that didn't open dá para abrir para não é isso que eu quero fazer não me não é maravilha mas é lógico que acontecer isso né mas é claro que ia acontecer isso afinal de contas a vida é uma caixinha de surpresas joseph climber procure por joseph climber no youtube e você vai entender o porquê a a vida é uma caixinha de surpresas joseph climber é meu amigo subir lá né eu vou pegar aqui a caixinha é granada é interessante não acho que eu tenho que chegar mais perto aqui do do billy nights e agora ficou muito mais fácil agora tá muito show meu amor de deus eu tava indo tão bem tava tão feliz o caraca velho vamos lá deixa eu até ver aqui primeiro se não tem nada desse outro lado escondidinho aqui e ele tem uma porta no alícara olha aqui olha aí que tinha deixado para trás duas peças para o arco encontrado é muito bem cara muito bem e tomar cuidado agora né e tomar cuidadinho mas aqui assim eu não tenho culpa muito ali porque ó acho que eu tenho que passar aqui acho que eu não apertei o negócio certo na hora certa e aí foi que deu a treta né será que tem caras aqui o que é que tem caras aqui é só dar aquela aquela urubu servado aqui nas coisas ok mais livrinhos e aí se tem mais alguma coisa aqui olha aí olha aí rapaz o que é que tudo nesse jogo tem que ser no alto né caraca velho nada pode ser fácil é impressionante isso é muito impressionante olha tudo tem que ser lá nas cucuia nos negócios tudo torto qual busto odeio plataforma essa plataforma tava cara de que vai cair tá já entendi que tem que ir pra lá mas Segura, filha, pelo amor de Deus Aí 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 Pai do céu Caraca, velho Agora aqui que eu tenho que cair Torcer pra ela cair certinho na corda Com medo disso Ok Tamo conseguindo, tamo conseguindo Aí Muito bem Nada de fazer cagadinhas agora Porque a gente tá chegando muito longe Eu não lembro se ainda falta muito pra terminar esse game Sinceramente, eu não lembro mesmo O que o que eu estou fazendo aqui? É o que eu estou fazendo aqui? Calm down Nós temos pedidos dos men Não ninguém vai sair ou sair Eles dizem qualquer coisa que faz parte lá Você está ouvindo o OMS? Sim, eles dizem que alguns meninos estão lá no trabalho de salvagem e nunca... Toma Toma Aí, tem alguma coisa aqui em cima, aparentemente não. Onde que eles desceram? Tem que subir ainda mais, caraca, velho. Agora eu tô com um perk, que ela sobe mais rápido também, isso aí já facilita bastante. Aqui não dá pra fazer nada. Meu Deus do céu, cara, imagina. Diga aí. Isso aqui é a representação da vida, cara, que na vida nada é fácil. A única coisa fácil que é... A única coisa fácil nessa vida é morrer, é deixar de viver. É impressionante. Bem, acho que eu vou ter que dar um salto mortal aqui. Torcer pra... Dar certinho. Aí, peça do rifle encontrado, rapaz. Maravilha. Nossa, é parecida com outro canhão lá. Também tá com o bico estourado. E aí... Beating Night aqui. Bem, só vamos ver se aqui que a gente acha aqui na frente. Eu já encerro o vídeo também aqui. Apesar da gente não ter evoluído muito aqui, mas a gente já subiu aqui bastante, né? Encontro uma tumba antiga. Deixa eu ver se é que era pra baixo do mundo que eu tinha que ir. Ai, ai, ai. Bem, vamos só ver o que eu vou encontrar aqui pra frente. E aí, a gente encerra o vídeo. Vou ficar com a pistola já no jeito aqui, porque... Não sei não, só não vai ter, ó... Algum biço... Não vai ter biço aqui. Aparentemente, não, né? Maravilha. Olha aí, rapaz. Biblioteca aqui. Ah, não. Os fios. Bem, galera. Já tá dando 30 minutos aqui. Eu vou encerrando esse vídeo por aqui. No próximo, a gente continua a ladeira abaixo ali. E vamos ver o que nos espera aqui. Valeu. Até o próximo vídeo. E paz. Paz. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.